Gente, eu juro que eu tentei ser mais criativa do que isso, mas eu não consegui Então... É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, B, U Priscila, Priscila, Priscila Parabéns! 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 Veste a mão, amor! Muito! E aí, galera, tudo bom com vocês? Hoje, vídeo especial. Eu não vou falar muito, porque na verdade vocês vão falar, mas ontem, dia 31 de janeiro, foi o meu aniversário. Pra quem não sabe, eu sou de aquário. Eu amo ser de aquário, eu acho que o cinema tem tudo a ver comigo. E, enfim, também a comemoração dos 5 mil inscritos no canal, que eu acho que a galera meio que esqueceu disso, né? Mas eu queria agradecer a todo mundo que mandou o videozinho falando coisas legais pra mim. E eu acho que foi bem legal, eu acho que fez o meu dia muito melhor ouvir tudo o que vocês falaram pra mim. E eu acho que esse foi um dos aniversários que eu me senti mais sozinha, porque eu tô longe de casa, eu tô longe dos meus amigos de Michigan, tô longe dos meus amigos do Brasil, e eu não tenho muitos amigos aqui, e a galera que eu conheço aqui é bem ocupada, eu quase não vejo. Então, tipo, foi uma experiência nova pra mim, não ter uma big festa com, sei lá, com 50, 60 pessoas, que é normal. Mas, por outro lado, eu me senti muito querida pelas pessoas que mandaram vídeos, pelas pessoas que mandaram mensagens, que não foram poucas. Infelizmente, eu não vou poder colocar todo mundo no vídeo, porque esse vídeo vai ficar interminável. Mas eu coloquei a galera que mandou primeiro, então, se você mandou muito tarde, desculpa se o vídeo não tá aqui. Mas, enfim, acho que não tem muito o que falar. Muito obrigada a você que acompanha o canal, que mandou mensagens e desejando feliz aniversário. E agora, fiquem com os vídeos que a galera me mandou, desejando feliz aniversário, que é um mais bonitinho que o outro, e um mais querido que o outro. Enfim, é isso. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Priscilla. Happy birthday to you. Priscilla, we miss you. We miss you, Priscilla. We love you. We love you, Priscilla. And congratulations. Thank you. I know you too. I know you too. Bye. Bye. Amiga, parabéns. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Você sabe que você tá no meu coração, você sabe que eu te adoro, que eu te amo, que a gente... A nossa amizade vai muito além da distância, você sabe disso, que pode contar comigo daí, eu sei que eu posso contar contigo. E espero que você volte logo, nem que seja pra passear, pra gente se ver, pra mim poder te dar um abraço. Um parabéns pessoalmente. Te amo, parabéns, muitas felicidades. Tudo de boa, amiga. Beijo. Olá, pessoal do canal. Eu queria falar um parabéns pra todo mundo que se inscreveu no canal da Pri, os 5 mil inscritos. e feliz aniversário pra Pri, que é a minha amiga do coração. Desejo tudo de bom pra vocês, que o canal continue crescendo e trazendo um monte de informações pra vocês. Beijo. Parabéns, Pri, tudo de bom. Te amo muito. Minha parceira, minha best friend, eu ia ser, minha irmãzinha, eu tô morrendo de saudade. Desejo tudo de bom pra você. Espero que a gente se veja logo. Pra mim já faz muito tempo, já há 6 meses sem te ver, e você tava aqui todo dia. Não tenho que te desejar mais do que o melhor, o melhor desse mundo. Tô morrendo, morrendo, morrendo de saudades. E espero que a gente se veja logo. Ou você vai pra cá, ou eu vou pra aí, ou no Brasil, whatever. Te amo muito, 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 muito. Tô muito feliz de ter te conhecido. Oi, Pri. Passando aqui, vou te desejar feliz aniversário. Tudo de bom pra você. Primeiramente, muita saúde, que o resto você corre atrás. Miga, sua louca, você tá aí na neve aqui, tá um calor do caramba, tô derretendo. Tô suando, ainda bem que a câmera me adora. Tô aqui te esperando. Olha aqui, ó. Geladinha pra nós tomar várias quando você voltar, Pri. tudo de bom. Feliz aniversário. Beijo. Oi, Pri. Feliz aniversário. Tudo de bom pra você hoje, sempre. Parabéns pelo canal. Continue sendo um sucesso. Eu sou suspeita pra falar porque você, pra mim, é uma inspiração, além de ser minha amiga. Sem mais delongas. Que continue crescendo e que você continue ajudando muita gente, assim como você me ajuda sempre. Amo muito você. Muitos beijos e aproveite muito o seu sucesso, amiga. Um beijo. Pri, minha amiga linda, eu quero te desejar tudo de maravilhoso na sua vida. Deus tem preparado coisas maravilhosas na sua vida. Tudo mudou desde que você foi pro Canadá. e eu tô muito feliz por você, muito feliz por todas as coisas boas que têm acontecido com você e você é mais do que merecedora. Te amo muito, amiga. Eu quero que você seja muito, muito, muito feliz, que você conquiste os seus sonhos. Muita paz, saúde, din-din, claro. E muito amor na sua vida. Você merece tudo de maravilhoso. Te amo muito. Ei, Pri! Parabéns, tudo de bom, muita felicidade, muitas virtudes, tudo de bom pra você, muita energia positiva. Beijo da Dini. Tchau, parabéns! Oi, Pri! Aqui é a Lari, diretamente de Alexandria, Virginia, nos Estados Unidos, pra te dar parabéns. Primeiramente, parabéns pelo seu aniversário, muitos anos de vida e parabéns pelos 5 mil inscritos que vai te apresentar, né? E que possa crescer muito mais, que tenha mais inscritos e muito sucesso pra você. Tá bom? Um super beijo e fiquem com Deus. Feliz aniversário, Pri! Tudo de bom pra ti. Que tu cresça muito ainda como pessoa, com o canal e muito sucesso pra ti. Saúde e que tu tenha muita coisa linda ainda na vida e que tu continue sendo essa pessoa iluminada que passa muita coisa boa pra gente pelo canal. Um beijo! Pri! Bom, acho que eu posso te amar assim, né? Parabéns pelo seu aniversário, pelo seu canal. 5 mil inscritos, hein? É um número super bacana. Isso é resultado só da sua dedicação aqui com o canal. Suas dicas estão... Eu te conheço, sinceramente, há pouco tempo, mas foi tipo amor a primeira assistida. Assisti vários vídeos, assim, seguidos em dois dias, sei lá. Mas suas dicas estão sendo muito úteis, então quero te desejar parabéns, que os números de inscritos cresçam ainda mais, que você tenha mais sucesso, que você continue sendo essa pessoa determinada determinada e corajosa pra correr atrás dos seus sonhos e que eles possam acontecer. Um beijo! Priscila, parabéns! Feliz aniversário! E parabéns também pelos 5 mil seguidores que você conseguiu no YouTube, que venham muitos mais porque você merece, você é uma pessoa muito boa, que gosta de ajudar. E eu queria te agradecer porque quando eu quase desisti de seguir meus sonhos, de perseguir os meus desejos, os seus vídeos foram uma inspiração pra que eu não desistisse. Então, eu desejo tudo de bom pra você, que a sua vida seja repleta de coisas boas e que você continue realizando seus sonhos. Parabéns! Priscila, toda a felicidade do mundo, que Deus te abençoe, te ilumine, que todos os seus sonhos se realizem. Um beijo e tchau, tchau! Então, eu queria te desejar parabéns, que Deus te abençoe muito. Eu, cada dia mais com o seu canal, assim, você me inspira, você sabe que eu sou uma super fã sua e eu tô morrendo de vergonha de fazer isso, mas eu só queria te desejar the best wishes ever e te dizer que pra você nunca parar de fazer isso, porque você sabe as palavras certas e dizer sempre que eu preciso, eu preciso ir no seu canal, assim, e eu vejo uma inspiração muito grande e é basicamente isso. Parabéns! E Deus te abençoe muito, muitas felicidades e que dê tudo certo na sua vida. Um beijo! Parabéns, Pris, pelo seu aniversário, pelos 5 mil inscritos. Você merece muito. A gente sabe o quanto que não foi fácil você chegar até aí, você conseguiu, você é um exemplo de vida e eu me espelho muito em você. Que dê tudo certo cada vez mais. Muitas, muitas, muitas felicidades e muito sucesso pra você. Beijos! E eu e o Negão, a gente tá te desejando um feliz aniversário que você continue incentivando aí, contando pra gente todos os dias sobre as suas experiências e valeu, obrigada, beijo! Pris! Pris! Parabéns! Tudo de bom! Tá ficando velhinha, hein, amiga? Mais um ano fora do Brasil. Queria poder estar aí pra comemorar com você, mas fica pra uma próxima, talvez. Tudo de bom! Que Deus te abençoe muito, viu? Beijo! Olá, Priscila, meu nome é Adno, sou aqui de Rondônia, no Brasil. Eu tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, que esses mitos e contos que você tá conversando possam ser muito abençoados por Deus. E eu sigo o seu canal, eu te acompanho, eu te admiro muito como pessoa. Beijão, Priscila! Olá, Priscila! Meu nome é Matheus e eu vim aqui pra te desejar um feliz aniversário. Muita saúde, paz, amor e muito sucesso na sua vida. Que você consiga realizar todos os seus sonhos e que sua vida seja repleta de felicidades. Os seus vídeos servem de inspiração pra muitas pessoas. Feliz aniversário, Priscila! Um beijo! Gente, muito obrigada por ter mandado o vídeo. Eu adorei de verdade, coração, foi muito bonitinho. Desculpa, não, por ter colocado todo mundo, mas é porque também eu não queria ficar esse muito longo vídeo, mas eu assisti cada vídeo que me mandaram, eu li cada mensagem e vocês são sensacionais. são o motivo pelo qual eu continuo com esse canal. Enfim, eu espero que continue crescendo, eu espero que vocês continuem gostando do canal, eu vou estar com o conteúdo de sempre a partir de amanhã. Amanhã eu vou estar subindo o vídeo do Storytime, vai ser outro meio au pair pra quem quiser já ficar ligado aí. E enfim, um beijo e agora eu vou aqui comer meu cupcake. muito bom.